Entrei no banheiro gravando enquanto ele tava. Eu uso essa base aqui ó, médio, meu tom de pele é médio, eu vou te molhar um pouquinho. Eu preciso mostrar, aqui é o único local que a luz é melhor, eu preciso mostrar que eu passo meia hora no banheiro. Como é que eu vou gravar? Quando eu não vou gravar, se tu passa meia hora no banheiro, ó, eu vou passando assim, ó, vou dando umas batidinhas, ó. Vai cobrindo bem, ó, ó, algumas manchinhas, ó. A pessoa não tem que me passar de mais não. Ó, vai cobrindo bem, ó, tá vendo? As batidinhas você quer focar mais aqui na parte das olheiras. Eu vou me limpar. Pode se limpar, meu filho. Pode se limpar aí, o que que tem a ver com isso? Tá bom. Ó, tão vendo, ó, como vai cobrindo bem. Tem o corretivo também que eu acho que não tá aqui, isso aqui é um batom, uma base, um negócio. Deixa eu dizer nojento. Você invadiu minha transidade. Não, pelo amor de Deus, não dá pra gravar nada contigo.